E o Geovânio parte na ponta, Damião vai pelo meio, Thiago Ribeiro lá do lado esquerdo. A bola metida pro Geovânio, que bola, que bolão, cortou, pita um golaço! GOOOOOOOMO SANTOS! É dele, é de Geovânio! Aos 12 minutos do primeiro tempo abre o placar na Vila Belmiro. Saiu pulando num pé só, ele é canhoto, fez o gol de pé direito. Numa bola metida no capricho pelo Cicinho. Passou por baixo do Marcelo Henrique e o Santos larga na frente da Vila Belmiro. Belíssimo gol do Geovânio mostrando categoria. Bola bem metida pelo Cicinho, a defesa do comercial faz tempo que tá jogando.